Então, mas foi uma coisa muito natural, porque eu vi que era assim, era isso que eu gostava de fazer, era isso que eu sabia fazer, sabe? Então, foi uma coisa assim, bem natural mesmo. Primeiro que assim, a noção que eu tive foi muito pouca, porque eu comecei a fazer a aula e ele já me desestimulou, né, na verdade, porque ele ficava bravo, assim, e eu não gostei, achei chato, assim, na frente das pessoas, sabe? E eu não gostei. Então, assim, a noção que eu tinha tido tinha sido muito pouca. Depois eu cheguei a fazer, a pegar umas instruções com o Marcos Guimarães, que também é um artista excepcional, e daí eu falava, ai Marcos, mas eu queria tanto aprender suas nuvens e suas nuvens e tal. E ele falava assim, não, não vou te ensinar. E ele nunca me ensinou. Então, assim, o que eu aprendi com ele foi composição, sabe? Porque existe uma forma, né, que você, na hora que você coloca os elementos no trabalho, pra que a pessoa circule o olhar, que não fique preso só num detalhe, só numa coisa. Então, assim, existe linhas, né, que você tenta usar pra que o telespectador, ele percorra o quadro todo, pra que ele consiga observar o quadro num todo e não se prenda num lugar só, né? Então, ele deu técnicas assim, tipo, ah, pra eu pintar o noturno. Então, eu tive, assim, críticas de críticos de arte, né, que, assim, elogiaram muito o meu noturno. E, assim, é simplesmente um fundo que ele me ensinou a preparar pra eu depois pôr a minha pintura em cima, sabe? Do meu jeito. Então, ele não quis influenciar em nada, não quis me ensinar nada, mas, assim, ensinou coisas que hoje são naturais. Eu não tenho que ficar pensando nesses detalhes, mas, na época, eu aprendi muito com isso, sabe? Então, é esse tipo de instrução que eu já tive, né, que foi uma coisa, assim, não foi aula, praticamente, né? Mas, assim, coisas que foram dicas de amigo mesmo, sabe? Aquela coisa pra você melhorar, né? Logo quando eu comecei a pintar, eu fazia tudo assim, direto na tela. E, depois, até em contato com o Gersi, ele também me incentivou bastante e ele falou, ó, por que você não põe no papel que você vai conseguir fazer essa composição melhor, sabe? Então, hoje, eu já faço o primeiro trabalho, faço o desenho e, depois, depois que ele tá pronto, que eu, porque, assim, o mais importante é você criar, né? A partir do momento que você criou, o restante é a execução e a execução é bem demorada. Então, às vezes, até eu acabei mudando, também, a forma de pintar, porque, antes, assim, eu criava, dava o fundo e, depois, eu ia pintando e, daí, eu acabava cansando, porque são tantos detalhes, a pintura é tão demorada que eu acabava, assim, me desestimulando. E, aí, agora, eu já faço o contrário, eu faço o desenho, passo ele pra tela e, depois, assim, eu faço o céu, termino o céu, depois eu venho com todas as montanhas do fundo, ponho todos os detalhes que eu quero, todas as coisas e, daí, eu venho puxando. Então, quando eu chego no final do quadro, que, normalmente, são as terras, a terra, né, o chão, assim, que é o que tá próximo, eu já tô trazendo o quadro pronto. Então, aí, pra mim, fica melhor, porque eu não fico tão cansada, porque, senão, eu olho pra obra e eu vejo ela pronta. Só que, assim, são horas e horas e horas de execução. Então, acaba, assim, desestimulando um pouquinho, sabe? Então, depois que eu comecei a fazer dessa forma, a coisa foi melhor, assim, eu produzo um melhor, mais rápido até. E também a tinta acrílica, que me ajudou muito, porque, quando eu comecei, eu comecei com tinta a óleo, e a tinta a óleo é muito demorada, né? Então, eu fiz, uma vez, uma fazenda de café, que até foi pra Itália, foi um italiano que encomendou, foi uma encomenda que eu recebi, fiz pra ele, mas eu demorei quase um ano pra pintar o quadro, de tanto detalhe, tanta coisa. Como a tinta é muito, demora muito pra secar, então, assim, eu tinha que fazer um suportezinho de madeira, pra eu conseguir encostar a mão no suporte, pra poder ir pintando por cima, sabe? Muito trabalhoso. Aí, quando eu descobri a tinta acrílica, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, em termos de arte, foi descobrir a tinta acrílica. Tentando. Tentando.